Desacreditado Sentado no bar Ela nos praços de outro cara Me doía só de lembrar Aí que veio a surpresa Quando vejo meu celular Era ela lhe dizendo Você precisa me ajudar É você quem eu amo Não aguento esse casamento Eu nem pensei duas vezes Liguei pra ela e fui dizer Então faça as malas Que eu tô chegando Te pego a cinco Não ligar se o povo fica falando Não fique com medo Não é hora pra isso Depois a gente dá notícias Que você fugiu pra ficar comigo Agora pra cantar com a gente Gabriel Chega pra cá Aí que veio a surpresa Quando vejo meu celular Era ela lhe dizendo Você precisa me ajudar É você quem eu amo Não aguento esse casamento Eu nem pensei duas vezes Liguei pra ela e fui dizendo Então faça as malas Que eu tô chegando Te pego a cinco Te pego a cinco Não ligar se o povo fica falando Não fique com medo Não é hora pra isso Depois a gente dá notícias Que você fugiu pra ficar com medo Então faça as malas Então faça as malas Que eu tô chegando Te pego a cinco Não ligar se o povo fica falando Não fique com medo Não é hora pra isso Depois a gente dá notícias Que você fugiu pra ficar comigo Gabriel Pra ficar comigo Valeu! Onde é? Chegou o sofá, barulhou! Obrigado! Valeu! Felipe Tiago, que honra!